De acordo com o Regimento Interno do Senado Federal, é correto afirmar que as deliberações do Senado serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus membros, sem exceções. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 288. As deliberações do Senado serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus membros, conste, artigo 47, salvo nos seguintes casos, em que serão